Música Olá, boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band Entrei O santo da sua repórter Band Dessa quarta-feira, dia 28 de setembro O mês de agosto engoliu o mês de setembro, né? Só pode, porque agosto demorou Mas setembro já estamos no final do mês de setembro Cada hora que eu olho a data Acompanha a partir de agora Acompanha Eu falava agora há pouco com os nossos amigos que estão ligadinho Através do nosso Facebook, nos assistindo Que eu sempre deixo ligado na minha página ali Para o pessoal poder interagir comigo, participar, a gente conversar Eu estou falando das eleições, né? Eleições chegando, é hora de participarmos É hora de votarmos É hora de fazermos valer o nosso direito Daqui a quatro anos, novas eleições E a gente nesse período pode cobrar se votar Essa coisa de votar em branco, votar nulo Tem muita gente que diz, ah, se votar nulo Todo mundo votar nulo, cancela as eleições Isso não existe As eleições ou a candidatura de algum cargo Ela só é cancelada pelo Tribunal Regional Eleitoral Se houver problemas em 50% Mais um dos votos Caso contrário, independente da quantidade de pessoas que votarem A pessoa vai ser eleita Não existe um coeficiente no número exato Então é importante que você vote Faça valer o seu direito Para que você possa cobrar, tá bom? No dia das eleições municipais Já está chegando E o Tribunal Regional Eleitoral já está com tudo pronto Para a votação Para que você possa fazer valer o seu voto Vamos dar uma olhada? Pode colocar no ar Santa Catarina tem quase 5 milhões de eleitores Para garantir que todos votem com tranquilidade No próximo domingo O Tribunal Regional Eleitoral tem trabalhado Na preparação das urnas E também no treinamento daqueles que estarão envolvidos no processo Em 19 municípios a votação será 100% com biometria Em outras 9 cidades ela ocorrerá de forma mista Segundo o presidente do TRE Todo o esquema de segurança já está organizado Nós iniciamos a coisa de 30 dias atrás Formamos um conselho de segurança Envolvendo a polícia civil, militar e a polícia federal Então todos esses acontecimentos estão sendo monitorados Há reivindicação de alguns juízes em algumas localidades Que há um assodamento na questão política Mas está sendo tratada com toda tranquilidade E nós vamos garantir um pleito tranquilo O cidadão pode ter a consciência De que ele vai votar com a maior tranquilidade possível O TRE também investiu em tecnologia nessas eleições Nove aplicativos foram criados para celulares e smartphones Um deles permite ter acesso ao local correto de votação Em 22 municípios houve mudanças Se as pessoas que fizeram recadastramento biométrico Às vezes mudaram de sessão E tem dúvida onde é que é o seu local de votação Ou o local onde ela pode justificar Caso ela esteja fora do seu domicílio eleitoral E esse aplicativo permite isso Álvaro também explica que os aplicativos estão disponíveis para download E que um deles, chamado Pardal Já recebeu mais de 1.300 denúncias Que serão apuradas pelo Ministério Público Mas o celular só poderá ser usado do lado de fora das sessões Pois dentro do local de votação Não é permitido usar o aparelho Nem mesmo para consultar os números dos candidatos O Tribunal Regional Eleitoral recebeu 5.800 novas urnas Com biometria e com tecnologia superior Que vão garantir o bom funcionamento E a tranquilidade no dia das eleições Além disso, o TRE vai realizar uma votação paralela Uma espécie de auditoria Onde quatro urnas serão sorteadas Para atestar a segurança do processo eleitoral Segundo o presidente da comissão de auditoria Uma votação com cédulas também será simulada por estudantes Para mostrar que a urna é confiável O processo será todo gravado E também poderá ser acompanhado pelos eleitores No domingo nós pegamos a urna de papel Que foi lacrada aqui no TRE De acordo com os procedimentos tradicionais E no domingo no Colégio Catarinense Nós vamos fazer um procedimento de transferência Dos votos da célula de papel Para a urna eletrônica Tudo filmado e acompanhado por uma auditoria externa Significa que ao final do dia da votação Nós vamos fazer duas apurações Uma da urna de lona, de papel Com voto de papel E outra do voto eletrônico As duas apurações tem que ser idênticas Tem que ter batimento Para provar que na urna eletrônica Não foi inserido nenhum programa Para fraudar a votação Antes de votar Quem tiver dúvidas Pode ligar no Disque Eleitor No 0800 647 3760 O número já está disponível diariamente Das 9 da manhã até as 6 da tarde O Pardão é o nome do aplicativo Então, mas está aí pessoal 0800 647 3760 0800 647 3760 0800 647 3760 Não deixe para a última hora Se você tem dúvida da sua sessão Da zona eleitoral Do seu local de votação Ligue para o Tribunal Regional Eleitoral Obtenha todas as dúvidas Para que você possa fazer valer o seu direito de voto Para que você possa cobrar nos próximos 4 anos Tá bom? É a nossa vez de darmos as respostas Nas urnas neste final de semana Agora fazendo, falando em eleição Essa madrugada, essa noite Não sei se essa é amanhã Eu estava olhando agora A Bruna até me chamou a atenção Um candidato aqui de Santa Catarina Sofreu um atentado, né? Disparo de arma de fogo A gente está vendo São aquele... O presidente da Portela no Rio de Janeiro Também foi assassinado Aqui em Santa Catarina Disparos efetuados Em diversos estados Tem acontecido esses atentados Contra candidatos a cargos públicos Pelo país Vamos direto para a Climaterra Falar com o Ronaldo Godinho Porque o Ronaldo Godinho Essa mudança de tempo está derrubando Eu, por exemplo, hoje, Ronaldo Estou com uma baita dor de garganta É o frio à noite Esquenta durante o dia Você sai de manhã de casa Com a jaqueta Incrível Boa tarde, amigo Boa tarde Eu efei de cebola Cebola? É, sai em casacar Vai descascando ao longo do dia Foi verdade E aí, daqui a pouco 4, 5 horas da tarde 6 horas Já começa a esfriar A noite, um frio Tivemos temperaturas baixas Mais uma vez Essa madrugada É, hoje na capital Ali no norte da ilha Chegou a 9 graus Vocês já estão com 24, 25 Aqui na serra Em Bom Jardim Deu 0,6 negativo Já está com 21, 22 Aqui em São Joaquim No cruzeiro Deu 1,9 O Rupema Deu 0 grau E ali na região De Rio Rufino Deu 5,4 Mais baixo Você falava Mais uma geada 109 E foi a negativa Número 68 Aqui na serra 67 No ano passado 22 Ô, Ronaldo Então, realmente Tivemos com muita geada E muitos dias Abaixo de zero Esse ano Você falou hoje pela manhã Até colocou na sua página Do Facebook Eu vi cedo Um alerta para os agricultores Porque é um período De estiagem Então, para o agricultor Não ter perda E prejuízos Para ele atrasar O plantio É dentro do possível É dentro do possível Principalmente, por exemplo O pessoal Que ainda vai plantar Feijão Soja Dependendo da região Atrasar mais um pouco Porque a temperatura Também não está colaborando Ainda está um pouco frio Melancia Pepino Melão Abóbora Essas culturas Mais rasteiras E que exigem um pouco Mais de calor Também Muita gente Que gosta de plantar Por agora Pode retardar um pouco Que ainda vai esfriar Mais um pouco Ao longo dos próximos dias E a chuva mesmo Ela começa a voltar A partir de outubro Mas não De maneira assim Intensa Um ou outro dia sim Mas a chuva Vai voltando Pelo menos Outubro Vai ser melhor De novo Que setembro Que ficou bem Abaixo da média Na maior parte do estado Ronaldo Só para a gente Já antecipar Como é que indica A previsão Para o dia das eleições Poderemos ter chuva Aqui em Santa Catarina Bem rapidinho O mapa aqui Está mostrando Vocês podem ver Bem limpo o tempo E aqui no dia das eleições Tem esse mapinha aqui Esse verde aqui É chuva fraca Isso aqui é o período da manhã Você pode ver Que o litoral Um pedacinho do Vale da Jaí Um pedaço aqui da serra Até pode ter Alguma chuvinha fraca Mas é mais nuvens Do que chuva No oeste Fica melhor o tempo Aí quando avança Ali na direção Do meio dia Vocês veem que praticamente Não altera muito A não ser no oeste Que começa a aparecer Alguma nervosidade Com chuva A tarde No final decorrer Da tarde Melhor aqui Começa a avançar Entre a tarde e a noite Uma frente fria Que vem trazendo chuva Nessa região aqui Do oeste catarinense E essa chuva Aí vai tomar conta Do estado No decorrer do domingo Da segunda-feira Provocando chuva Em toda Santa Catarina Bem vinda para o doutor Mas de hoje Até amanhã Bom calor Amanhã esfria No litoral Na sexta Sábado e domingo Da metade do estado Do litoral Fica frio E na direção do oeste Ainda faz o calorzinho Que dá chuva 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 mesmo Acredito Só segundo Terce E ainda assim Com volumes Não muito grandes No dia das eleições Vai estar fresco No litoral E mais quente No oeste Com alguma chance Tá certo Tá certo então Direto da Clima Terra Ronaldo Coutinho Sobrinho do Vitinho Tá aí Ronaldo Coutinho A Clima Terra Ronaldo que é sempre Bem quisto em todo o estado De Santa Catarina A qualidade do trabalho Que ele exerce Valeu Ronaldo Uma boa tarde pra você E olha Lixão no bairro Monte Cristo Em Florianópolis Vem causando Transtornos Aos moradores Essa foi uma denúncia Feita pelos nossos Telespectadores do Facebook Que pediram para que a nossa equipe Dessem uma olhada Na situação E o Jonathan Machado E o Gabriel Giroux Foram Você vê Agora A equipe do repórter Band foi procurada Por moradores Do bairro Monte Cristo Que fica na região continental De Florianópolis Pra pedir ajuda Sobre o lixo Esse local Que vocês estão vendo aqui Virou praticamente Uma zona de descarte Imprópria É claro É moradores De toda parte Vem cara E descarrega Lixo E olha E não adianta falar E quanto mais lixo Tem aí Mais eles estão trazendo Ninguém resolve E já vieram Uns quantos Tinha aí Ninguém Deu solução Até hoje O que empata Negativamente Aqui são muitas coisas São ratos Além dos ratos E não é só A comunidade não Pessoas de fora Também vêm Depositar lixo Aqui Aproveitando Da situação Que o lixo Está aí Acumulado Há muitos anos A prefeitura Abandonou Não veio mais A CONCAP Também Ninguém quer saber disso Mesmo sendo Terreno particular Perguntamos para o gerente De coleta seletiva Paulo Pinho O que poderia ser feito Naquela localidade É na verdade O que tem que se fazer É que a própria prefeitura Através da Secretaria De Serviço Público Ela pode autuar Pode multar O dono do terreno Para que ele faça A limpeza E o cercamento Do local Para que faça A proibição Aí os moradores Acabam sendo proibidos E a CONCAP No máximo Pode colocar uma placa No local Dizendo que é proibido Mas se o dono do terreno Não cercar Não fechar ele Não tem como a CONCAP Fazer A CONCAP Não pode entrar dentro De áreas privadas Ainda mais que tem vários pontos Na cidade assim Entrar dentro de uma área privada E limpar ela Quando o dono do terreno Deveria murar ele Colocar o calçamento Fazer a calçada Cercar ele E manter ele limpo Dentro do continente Nós temos dois locais Dois ecopontos Um dentro do Monte Cristo Mesmo Do Chico Mendes E temos um no antigo terminal De Capoeiras Onde as pessoas Podem levar os resíduos Separadamente Que lá ele vai ser dado Do destino correto Segundo o Paulo nos citou Esse aqui é o local Específico de descarte Do Monte Cristo É o ecoponto Localizado na rua Joaquim Nabuco Número 3000 Então de que é da autoridade Uma providência Na verdade Tá Se é possível isso Apesar dos nossos apelos Nas redes sociais A gente precisa De uma providência Bom, vocês podem observar aqui Atrás desse monte de lixo O pessoal botou fogo Em um entulho ali Que quase incendiou a casa Vocês podem ver Que tá preto ali Mas isso não é o pior Enquanto a gente gravava A matéria aqui A gente flagrou Isso a gente não pôde filmar Até por ameaça Mas a gente viu Um próprio morador aqui Do bairro Descartando lixo De forma imprópria Que Aí é complicado De a gente pedir ajuda A própria população Não se ajuda Aí fica difícil Né povo Aí eu pergunto E a minha pergunta É muito simples Cadê a secretaria do continente Com seus fiscais E eu conheço os fiscais Bruna, depois eu vou passar o contato Já deixa esse material aí Já seleciona essas imagens Que eu vou te passar daqui a pouco O telefone de um contato De um fiscal Da prefeitura Que trabalha na área continental E saber por que Que a fiscalização Não mutou ainda O proprietário desse terreno Ou fez uma intervenção judicial Nisso aqui Vou te passar E nós vamos abrir O programa dessa quinta-feira Com esse fiscal falando sobre isso Porque a comunidade está Não tem conhecimento A Concapo falou Chegou a colocar um local Para descarte Porque infelizmente A culpa aqui É do proprietário do terreno Que não cerca E dos sujes mundos Que moram ali na região E aí O poder público É obrigado a tomar Uma medida Mais rígida Mais firme Por causa Dos sujes mundos Que costumam E teimam E jogaram os entumes No meio da rua E quem paga Com isso É a população De bem Mas nós vamos saber Dos fiscais O que eles vão fazer Em cima do proprietário Dessa área Que amanhã A gente abre o assunto Falando com os fiscais Da prefeitura Que trabalham Na área continental De Florianópolis É certo? Agora o recado Que eu tenho pra você É da Oral Simplates Você já sabe A índica odontológica É que eu confio Que eu indico Eu estou falando Da número 1 Em plantas deitadas No Brasil E não é só eu Toda a minha família Todo mundo Eu indico Eu confio na Oral Simplates Minha família toda Sabe por quê? Porque ainda dá tempo De você trocar A sua dentadura A sua ponte móvel Pelo sonho Do seu implante dentário Ainda dá tempo De voltar a sorrir Com tranquilidade Com conforto e segurança Ainda dá tempo Ainda dá tempo De recuperar A sua autoestima A sua qualidade de vida E ser feliz Basta você dar O seu primeiro passo Ligar agora 3304-2400 Vou repetir 3304-2400 Isso é a maior rede de clínicas Em porto A Oral Sim consegue grandes negociações E tem um diferencial Presta um atendimento Com carinho e respeito Que você tanto merece Então liga agora 3304-2400 Porque ainda dá tempo A Oral Simplates Florianópolis Fica na rua São Jorge Número 135 Bem aqui no centro da capital Oral Sim é a sua referência Em plantes dentários E se você marcar a sua consulta Para a semana que vem A gente se encontra Porque semana que vem Início de mês É a minha consulta mensal Na rede de clínicas Número 1 Em plantes dentários Com o meu dentista Quem sabe você Não vai ter atendido por ele também O Dr. Luiz Tá bom? Eu encontro você Na Oral Sim Na semana que vem Oral Sim E o que eu indico Ainda dá tempo E olha Seguir uma pesquisa Realizada em Florianópolis Revelou as reais Preocupações dos moradores Entre elas está Mobilidade urbana Esgotamento sanitário Poluição das praias Isso é pra gente Ficar atento Nas eleições Deste fim de semana Pode rodar Outro ponto Em destaque Na pesquisa Foi a tecnologia Os entrevistados Questionaram Por que o poder público Não usa com mais eficiência As redes sociais Afinal Hoje em dia Quase todo mundo tem Um celular em mãos Olá Estamos de volta Deixa eu só mandar um alô Pra todos aqueles Que estão nos assistindo Aqui no Facebook Sempre no intervalo Pra você que me acompanha em casa Eu sempre deixo ligado Aqui no Facebook Eu fico batendo papo Conversando com o pessoal Eu falo agora Que a gente vai colocar O programa na internet Através do Facebook Na íntegra Você vai poder assistir As reportagens Tudo Não vai ser mais Ali como eu faço Com o telefone Não Vai ser na íntegra A gente só precisa Da placa de captura Eu estou falando ali Pro pessoal Pra gente vai fazer Uma parceria Com a loja de informática Pra gente pegar Essa placa de captura Pra gente já botar Esse programa Porque ontem A gente acertou a internet Então agora só falta A placa de captura Então se você tiver Uma loja de informática Me manda mensagem Ali no Facebook Quem sabe a gente Faz uma parceria E olha O maior hospital infantil Do Planalto Serrano Mudou o protocolo De atendimento E isso tem causado Reclamações Entre os usuários Do sistema Não sei quem Foi lá conferir Pode rodar O vídeo divulgado Nas redes sociais Mostra a recepção Do Hospital Seara do Bem Algumas pessoas Aguardam do lado de fora Devido a quantidade De pacientes A reclamação Era principalmente Pela demora No atendimento Apesar do menor Número de pessoas As reclamações Continuavam Se tivesse Tudo bem Que a criança A gente não trazia E tem pessoas Que já está Mais de 3, 4 horas Esperando Acho um absurdo As reclamações Foram motivadas Pela mudança Do protocolo De atendimento Do Ministério da Saúde Antes Os pacientes Eram atendidos Por ordem de chegada Mas agora Eles passam Por uma triagem Para definir O grau de urgência Os casos De menor gravidade Podem levar Até 4 horas Para receber Atendimento São casos Que às vezes A criança Está com aquele sintoma 3, 4 dias Às vezes semanas E a família Não procurou Nenhum 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 Sistema de saúde Para poder auxiliar E normalmente Quando a pessoa Chega Ela acaba tentando Pressionar Para que ela tenha Prioridade nesse atendimento Mas o quadro de saúde Permite que ela Espera 248 Por 240 minutos E essa é a Normatização No Ministério da Saúde Além da mudança No protocolo O diretor Do hospital Afirma também Que muitos casos Que deveriam ser Atendidos em postos De saúde Acabam indo parar No pronto-socorro Urgência hospitalar É como o próprio nome Diz Para urgência Emergência Casos clínicos Mais leves Eles devem ter Como alternativa Um outro equipamento De saúde Como já foi exemplificado Atenção básica Estratégia de saúde Da família Policlínica E por aí vai O hospital Seara do Bem É o maior hospital infantil Da região E recebe A partir de agora Eles terão que se adaptar Ao novo formato De atendimento É o que vem sendo aplicado Nos principais hospitais Para minimizar A situação Das emergências Porque muita gente Acaba buscando As emergências Com doenças Que podem ser atendidas Em postos de saúde Isso vem acontecendo É um projeto Para minimizar E tentar dar Uma qualificação melhor No atendimento Das emergências hospitalares Agora atenção Você que é eleitor De Florianópolis Uma pesquisa realizada Aqui na capital Revelou As principais preocupações Dos moradores E pra você Que é candidato Preste atenção Nas prioridades Apontadas Pela população Como meta Para os próximos anos Pode rolar Por quase 40 dias O Florico Amanhã Disponibilizou Via internet Uma pesquisa Com o intuito De saber O que preocupa Os moradores Da cidade 541 pessoas Responderam As perguntas Que foram divididas Em três etapas No primeiro momento A gente indagou O morador da cidade O que ele considera Como urgente Aquilo que deveria Ter sido feito E preocupa O dia a dia dele Ou seja Que ele convive Com essas dificuldades No dia a dia O segundo momento Foi o que o preocupa Para o futuro Então o que é importante Para a cidade O que a cidade Para ele Precisa fazer O novo gestor Precisa fazer Para que ele possa Ter uma vida ainda melhor Na cidade de Florianópolis E o terceiro momento A gente deixou Uma pergunta aberta Para que o próprio morador Pudesse contribuir Daquilo que ele Considera Que dá maior aderência Maior preocupação Para o seu dia a dia Quando perguntado Quais os problemas Que precisam ser resolvidos Com mais urgência 77% citou Problemas de esgoto 71% A poluição Das praias E 65% O planejamento urbano Já quando questionado Sobre os temas Mais importantes Hoje para a capital A mobilidade Apareceu em destaque Com 81,80% Seguido do saneamento básico E do planejamento urbano Resultados Que surpreenderam Pesquisas Que a gente já viu Em anos anteriores Sempre tinha como destaque O tripé Saúde, educação E segurança A nossa pesquisa Não foi isso que apareceu A pesquisa Da Floripa Manhã Apontou que o tripé De preocupação Para o morador Da cidade de Florianópolis É a questão Do planejamento urbano Que é o plano diretor O saneamento básico Ou a falta Do saneamento básico E a questão Do saneamento Plano diretor E principalmente A mobilidade urbana Que é uma coisa Em que incomoda O dia a dia Do morador da cidade Outro ponto Em destaque Na pesquisa Foi a tecnologia Os entrevistados Questionaram Por que o poder público Não usa com mais eficiência As redes sociais E os aplicativos Faram ouvir a população Sobre as principais demandas Da cidade Afinal Hoje em dia Quase todo mundo Tem um celular em mãos A pesquisa Será encaminhada Para os candidatos A prefeitura da capital Para que o futuro gestor Possa usar os resultados Como base Para administrar a cidade Pelos próximos quatro anos Olha A população Precisa participar Nós estamos tendo Diversas reuniões Para discutir O novo plano diretor De Florianópolis E a população Não tem participado Efetivamente E um outro detalhe Eu chamei a atenção Disso há mais de um mês Há mais de 60 dias Todo mundo aqui é prova Essas discussões Do plano diretor Vão ser votadas Na próxima legislatura Pelos vereadores Que vocês vão elegerem Por isso é importante Votar consciente Essa coisa de votar nulo Votar branco Se você está preocupado Com a nossa cidade Aqui ó Rede de esgoto Poluição das praias A próxima pesquisa Que fala A próxima A próxima que fala ali ó Saneamento básico Mobilidade urbana Planejamento urbano Tá aqui ó Saneamento básico Mobilidade urbana Planejamento urbano É o que é discutido Do plano diretor Então se você se preocupa Com a mobilidade do seu bairro Com o saneamento Da sua Da sua região Das praias Que você frequenta E com a mobilidade urbana Faça valer o seu voto Nessas eleições Porque o plano diretor Vai ser votado Da sequência Pelo vereador Que você eleger Se ele tiver compromisso Com quem não tem compromisso Com a população E sim com construtoras Com empreiteiras Com empresas Que fazem planejamento Ele não vai pensar em você E sim no bolso dele Nas próximas eleições Com dinheiro pra cá Tá certo? A gente vai ficando por aqui E volta amanhã Roladinho com o programa Olhares Tem mais Essa porta é grande Pra você Transcrição e Legendas Pedro Negri